E a rua malandrinha pela brejinha da velha Fotografando o meu cenário de amor Os nossos andalecimentos Da todas as pessoas que participaram Que é o que é padrinho Com essa festa Porque a festa não é só de singuleiro É nosso Você entrou na minha vida de repente E me derrubou de culpa a pé sem querer Amar de novo, mas não sentir novamente O gosto a parvo da saudade e do sofrer Aí você se aconestou nessa fraqueza Desde o meu corpo de amor e sensação O novo jogo pra ganhar virou a mesa E como o brilho conquistou meu coração O que será Que fez você andar assim todo imaginho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Te encontrou A ponta aberta sem querer E sem camela E no meu peito sem querer Com o nome dela Aí você na ponta tudo me ganhou O que será Que fez você andar assim todo imaginho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Te encontrou A ponta aberta sem querer E sem camela E no meu peito sem querer Com o nome dela Aí você na ponta tudo me ganhou E marcando presença aqui também Minha família, mulher e filhos Prestigiam nosso favor Você entrou na minha vida de repente E me deixou E me deixou de copa aberta sem querer E me deixou de copa aberta sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto da farro da saudade sem querer Aí você se apresentou nessa fraqueza E no meu corpo um dia Com o seu salão Virou um jogo pra ganhar Virou a mesa E como brilho Eu gostou do meu coração O que será Que fez você andar assim todo imaginho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Te encontrou A porta aberta sem querer E sem camela E no meu peito sem querer Com o nome dela E você na ponta tudo me ganhou O que será Que fez você andar assim todo imaginho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Te encontrou A porta aberta sem querer